Fala minha gente, muito bom dia a todos que nos acompanham. Ontem tivemos o último jogo da terceira rodada do Campeonato Piauiense de Futebol. River e Autos estiveram aqui no Ridolfo Monteiro. E olha, já adianto que o Galo fez o seu TV de casa, viu? O primeiro tempo começou debaixo de chuva. E o River viu sua primeira grande chance quase sair dos pés de Adeilso, que dividiu a bola com o goleiro Marcelo e acabou perdendo a chance de sair na frente. Adeilso também teve outra chance após esse escanteio. Ele acerta a cabeçada, mas a bola para mais uma vez em Marcelo, o goleiro do Autos. Do lado do time Alviverde, o Betinho também teve essa chance, mas a bola parou na trave. Na volta do intervalo, o Galo começou a abrir caminho. E aos nove minutos, Juninho Arcângel dá essa boa assistência para Marciano fazer 1x0. E o segundo não demorou não, viu? De pênalti, Juninho Arcângel ampliou e fez 2x0 o River. Com essa vitória importante, o Galo agora assume o segundo lugar da tabela e segue firme no campeonato. Os detalhes você já sabe às 5h10 da tarde no Esporte na área. Foi um grande jogo hoje. Já temos um clássico no sábado contra o Flamengo. E agora passamos esse, vamos descansar, porque ele quer ter outra pedreira já. Mas acho que a equipe foi brilhante, né? A gente brigou, lutamos, acreditamos. O trabalho vem sendo muito bem feito, executado. E é isso. É um jogo bem jogado, bem jogado o jogo. Primeiro tempo, um grande jogo que nossa equipe fez. E nós tivemos mais postos de bola, mais circulação de jogada, troca de passes. Porém, o futebol é determinante o resultado. Obrigado.